Amor Alguma coisa diferente no olhar Uma saudade se você não está Talvez seja amor, viu? Não sei porquê, mas tudo traz você Uma palavra, um verso, uma canção Essa loucura vai virar paixão Quem é que entende o próprio coração? Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer E eu nem sei se isso é amor Mas quero você como vou Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você como vou Alguma coisa diferente no olhar Uma saudade se você não está Talvez seja amor, viu? Não sei porquê, mas tudo traz você Uma palavra, um verso, uma canção Essa loucura vai virar paixão Essa loucura vai virar paixão Coisas que a vida não deixa esquecer Coisas que a vida não deixa esquecer E eu nem sei se isso é amor Mas quero você como vou Ficar com você como vou Ficar com você como vou São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você Ficar com você Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você como vou